1, 2, 3 e... Pra cá? Fala galera, tudo bem com vocês? Começando mais um side-out. Agora quando fica desse lado é difícil, né? Fala galera, tudo bem com vocês? Começando mais um side-out hoje. Especial demais. Mara. Maravilhosa. Maravilhosa hoje com a gente, Mara, jogadora do SESI Volley Bauru. Tá preparada? Sempre. Não vai fugir. Não. 25 perguntas. Nossa. Podemos começar? Vamos. Roda a vinheta que o side-out está no ar. Começando então, Mara, vamos lá. Perguntão, nome completo. Mara Fereleon. Cor favorita? Roxo. Comida favorita? Franco com quiabo. O feijão. Por baixo ou por cima? Por baixo. Por cima. Maior medo? Ser feia. É um medo que eu tenho. Mara. Maravilhosa. Maior sonho? Ser rica. Eu sou rica! Maior ídolo? Deus. Melhor jogadora que jogou junto? Tanta gente boa. A melhor. A melhor? A melhor. The best. A deusa. Eu vou falar que hoje em dia que tá atuando. Acho que o cara agatasse. Pergunta nove. Nove vezes oito. Nove vezes oito. Nove vezes oito. Setenta e dois. Setenta alguma coisa? Gênero. Sou boa. Aceito. Gênero musical favorito? Rap. Qual? Racionais MCs. Negodrama? Entre o sucesso e a lama. Dinheiro? Problemas, inveja, luxo, fama, negodrama. Negodrama. Bem demais. Qual é um filme? Um filme? Um filme, um filme, um filme. Ai, tô nervosa. Que é a mãe de sangue? Chutei. Uma série. Uma série? Olhos que condenam. Um hobby. Um hobby, cozinhar. Quantos animais de cada espécie Moisés colocou na arca? Uau, Moisés. Que Moisés? Noé. Gabaritando, hein? Jogar no César de Moibauru é? Top. Top. A pessoa que você mais ama? Minha mãe. Se não tivesse um super poder, qual que seria? Melhorar o mundo. Se não fosse jogadora, seria? Deusa, tô brincando. Seria um modelo que eu sou muito bonita. Qual a qualidade? Qualidade, ai, são tantas generosas. Um defeito? Não tenho. Mara? Vilhosa. Zero defeitos. Zero. Biscoito ou bolacha? Biscoito ou bolacha? Lugar que mais gostou de conhecer? Eu gostaria de conhecer Suíça, fina. Sou fina. Fio demais. Isso. Fio ou calor? Calor. Defina o vôlei em uma palavra. Minha vida. Pra encerrar, quem vai ser o campeão da Superliga Feminina? Sérgio Vôleibauru. Pessoal, esse foi o side-out com a Mara. Espero que vocês tenham gostado. Você é boa de tabuada mesmo? Não, né? Nunca fui, nem estou dentro. Mas o oito vezes nove... A gente chuta, né? É isso. Perfeito. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. E você que não assinou ainda o PPV do canal Vôlei Brasil, tá perdendo tempo, né? Assine. Veja já e venha conferir os jogos da Mara. Venha. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.